Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Aqui quem fala é o Alex Brito. Nós estamos na Fazenda Baixinha, município de Anagé, Sudoeste Baiano. E vejam só que coisa maravilhosa. Já fazia tempo que eu não mostrava essas imagens para vocês. A chuva está chegando aqui em nossa região. Hoje é dia 13 de outubro, ontem dia 12 de outubro, feriado, né? Em alguns locais já choveram bastante, inclusive na nascente do Rio Gavião, que abastece aqui a barragem de Anagé. É a nossa represa. É a barragem do Rio Gavião mais conhecida como barragem de Anagé. E vejam só, está vindo chuva, chuva maravilhosa. Coloquei ali para a gente, o ano passado eu não tinha, mas ali eu coloquei um pluviômetro para poder medir as chuvas. Inclusive já dá para ver que tem um pouquinho de água ali. Apesar de que aqui a chuva foi mais fraca, porém já juntou um pouquinho de água. Ainda não olhei a quantidade e está vindo mais chuva. Quando for mais tarde, eu mostro aqui os milímetros para vocês. Ontem na cidade de Anagé, que é a cidade, o município no qual eu moro, choveu bastante. Não sei a quantidade de milímetros, mas deu uma chuva muito forte. Olha ali para cima para vocês verem como que os matos, né? Está tudo seco. Apenas a parte verde é onde está irrigado, mas o restante está tudo seco. Mas se Deus quiser, logo, logo, vamos ver tudo verdinho, em nome de Jesus. As goteiras aí já pingando. E a gente fica muito feliz, viu minha gente? Muito feliz mesmo, quando vem a chuva. É só motivo de louvar o nosso Deus, de agradecer a ele, porque ele é bom. E se Deus quiser, esse ano nós vamos ver a barragem do Rio Gavião transbordando. Não é fácil, porque ela está em um dos menores níveis de todos os tempos. Com certeza está abaixo dos 30%. Já baixou mais de 13 metros. Ela tem 44 quilômetros de extensão. E nós vamos acompanhar tudo. Quando ela começar a encher, eu vou estar lá acompanhando praticamente todos os dias a evolução. E se Deus permitir, vamos ver ela cheia, transbordando. E tudo vai ser acompanhado aqui pelo canal Coisa de Roça. Aqui não dá para ver muito bem, mas ali atrás está a minha roça de milho. E é maravilhoso. Essa chuva caindo em cima já desce aí com nitrogênio essa água. É algo tremendo. O tempo está todo fechado em todas as direções. E vai ser bastante chuva. Tem previsão de chuva hoje, talvez amanhã. E depois, a semana que vem, a previsão continua de chuva a partir de terça-feira. Então, os pássaros ficam aí todos alegres. Quando começa a chover, as vaquinhas ali de minha mãe estavam todas correndo, alegres. Quando vem a chuva, nós juntamos o esterco do curral. Ali agora, eu e o Daniel, que trabalha aqui comigo, meu primo. E daqui a pouquinho, quando essa chuva chegar, está chegando, está descendo a serra ali, eu mostro para vocês. Minha gente, antes da gente conferir o resultado da chuva, do pluviômetro, quantos milímetros deu. Vejam só, ontem à tarde, essa chuva na nascente do Rio Gavião, lá em Jacaraci. Região de Jacaraci, onde o Rio Gavião nasce, que é o Rio Gavião que abastece a nossa represa. Vejam só que imagens impressionantes. Temporal formando aqui, município de Jacaraci. E aí E aí E aí E aí A chuva chegou. Vou filmar pouco tempo aqui porque está relampejando demais. Doze de outubro. Bem minha gente, vocês viram aí as belíssimas imagens da chuva lá em Jacaraci. Coisa maravilhosa. E ontem choveu na região de Jequié, que está mais a leste, está mais próximo de Salvador. Choveu, teve lugar que choveu 70 milímetros em Maracás. Teve alguns locais que choveram até 130 milímetros. E agora nós vamos conferir aqui quantos milímetros choveu aqui na minha região. Foi mais pouco, foi mais fino. Embora alguns locais tenha chovido bem mais forte. Então não foi tão bem distribuída, não foi tão bem distribuída na quantidade. Mas assim, geralmente a chuva ela passou em todos os locais aqui para o próximo. Embora a quantidade tenha sido diferente. Acompanha aí pessoal. Estamos aqui para conferir a quantidade de milímetros. Esse pluviômetro eu comprei e falaram que é profissional. Então com certeza ele deve ter uma medida bem mais exata. E para a gente acompanhar, vemos que ele choveu de ontem para cá 10 milímetros. Foi uma chuva fina, mas foi uma chuva bastante constante. Aqui toda vez que chover, eu vou regular aqui em cima. A gente vai somando a quantidade de chuvas. Nós vemos que está aqui no marco zero. Tem uma setinha aqui que eu não sei se dá para enxergar. Aí nós vamos girar até chegar no marco 10. E aí toda vez que chover, eu vou marcando para quando chegar no fim do ano. Nós tivermos aí a quantidade de chuva que deu em cada mês e também no período chuvoso. Muito obrigado pessoal pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Assim que voltar a chover, a gente volta. E aí